Oi, eu sou o professor Isaac Siebra e iremos resolver uma questão de potenciação. Escreva o resultado da potência a seguir. Bom, você está vendo aí que tem 3 elevado a 4 vezes 6. A base é 3, o expoente é 4. Então, vou pegar esse 3 e repetir 4 vezes. Vai ficar assim. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, vezes o 6. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá exatamente 81. Professor, o senhor poderia demonstrar? Sim, vamos lá. Se eu colocar aqui o cálculo do lado... Você vai observar o seguinte, se eu pegar esse 3 e multiplicar por esse 3, 3 vezes 3 dá 9. Vezes, mesma coisa. Se eu pegar esse 3 e multiplicar por 3, 3 vezes 3 dá 9. E 9 vezes 9 dá exatamente 81, que foi o resultado que nós achamos. Agora, eu vou pegar esse 81 e multiplicar pelo 6, que vai dar exatamente 486. Demonstração. Se eu pegar esse 6 e multiplicar por 1, dá 6. E se eu pegar esse 6 e multiplicar por 8, dá exatamente 48. Resultado final, 486. Não se esqueça de... Deixar o seu like e se inscrever no canal. E ativar o sininho. Dar as notificações. Até a próxima. É, tchau.